Hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte. Iniciamos aqui a parte 2. Nessa cozinha que eu cheguei até a parte bem de cada ruidura. Essa é a ponte preta e a lá é a ponte do rio. São duas pontas vinhas. Estamos passando na primeira ponte. E mais na frente deve ter outra, como o pessoal passou aí para a gente. Beleza, chegamos aqui. Essa é a outra estrutura. Estamos aqui na Avenida Dom Helder, Câmara. Bom dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Macrini Maurício. No vídeo de hoje a gente está aqui na José Rufino. E eu vou estar entrando numa rua aqui para poder mostrar para vocês um pouco de um local que eu ainda não mostrei para vocês e eu queria que vocês pudessem acompanhar comigo. A gente está aqui próximo. Aqui tem a igreja do Barro. A gente vai estar vindo por aqui para poder mostrar para vocês essa área aqui. É para mim uma novidade trazer isso para vocês, porque eu estou procurando trazer novos conteúdos. Hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte do vídeo onde eu mostrei a linha do trem. Eu vou estar passando por lá novamente, mas não vou filmar aquele trecho que eu já mostrei para vocês. Eu quero mostrar uma outra parte onde vai ter uma passagem do trilho pelo rio. É um rio pequeno, mas pelo menos é uma novidade para mim mostrar para vocês. Eu já passei por ali uma vez, gostei, achei interessante. Embora o lugar é um pouco bem simples, mas é uma forma de trazer um conteúdo diferenciado para vocês. E a gente vai fazendo assim. Eu quero que vocês possam estar comentando aqui se vocês estiverem gostando ou não desse conteúdo. A gente está usando bastante aí o comentário que você vem colocando no canal, porque ajudam. E eu vou fazer essa gravação mostrando de frente, já que muitas pessoas falam que não querem estar olhando só meu rosto. Eu vou andando aqui bem tranquilamente, porque eu estou usando o tripote energia solar. Gostei, eu acho que é uma empresa que vende produto aí de placas. Pessoal, aqui eu estou num bairro. É um bairro que um colega meu, o filho dele, pediu para mostrar para vocês. Chama, eu acho que é aquela rua dali, é Morama. E o objetivo hoje é mostrar essa praça, para que a gente traga aí para vocês. Um bairro residencial, onde a gente vem fazendo essa diferença, aprendendo a comunicar como é o nosso dia a dia. Pessoal, eu venho passando aí por certas situações de criação de conteúdo. E o meu objetivo é expandir mais o conhecimento de como melhorar a qualidade do vídeo para vocês. Olha pessoal, é a praça que eu falei para vocês que eu ia mostrar. A gente não vai ficar por aqui. Eu vou estar retornando por aqui, para poder fazer com que esse conteúdo, ele chegue, não fique muito longo. E o objetivo principal é trazer para vocês a parte da linha do trem que eu falei, que seria a parte 2. Tem alguns comentários que eu venho recebendo aqui, que é sobre a qualidade do áudio, que não tem sido muito legal. Eu passei a utilizar nos vídeos só, o filtro que melhora a qualidade, reduzindo os ruídos. E como eu tenho gravado para vocês, em alguns pontos que tinha fazendo muitos ruídos, hoje eu estou gravando aqui para vocês realmente no bairro. Para facilitar porque passa menos moto e isso facilita na hora da edição. Vou tentar fazer com que essa edição tenha menos cortes e mostre mais um conteúdo fluido aí, contínuo, né? Que a gente possa fazer essa diferença aí, um conteúdo mais contínuo para vocês. Por isso eu vou estar fazendo essa gravação, vai ser o próximo vídeo, na Praia de Boa Viagem. Eu vou fazer uma caminhada e também pedalar para facilitar, mostrar grandes espaços da orla. E caminhar falando, às vezes, cansa um pouco. Mas está aí, fizemos um giro no quarteirão. Já estamos aqui de frente, aquele prédio inicial que está sendo construído. E a gente vai estar saindo aqui ao lado da igreja do barro. É uma igreja que ela é bem conhecida por realizações de alguns casamentos que eu já vim aqui. E é uma forma também de compartilhar para vocês aí esse processo de caminhar. Sempre ao lado de uma igreja, existe uma igreja batista. Isso mostra a fé da população com o nosso Deus. Deus para mim é único, é único. E a gente tem que fazer essa igreja. Acabei confundindo aqui, porque esse aqui ia sair do paralelo com a igreja. E já vai aqui na frente. E aí a gente vai fazer esse conteúdo. Vou tirar o conteúdo aqui, o nosso passeio. E vocês possam deixar as suas considerações. Na relação ao nosso trabalho. Saímos aqui na igreja. Vamos atravessar. Vou ver se esse conteúdo não fica muito tremendo. Se caso for, eu posso estar dando um pequeno foco nesse espaço de um campo. Que vai atrapalhar a parte da edição. Mas é isso aí. Vamos agora para o nosso estado desse passeio. E aí pessoal. Iniciamos aqui a parte 2 do nosso conteúdo da Virofran. Nesse objetivo é chegar até a parte da entrada doidura. E vocês possam deixar isso aos observações. Estamos iniciando aqui, ó. Nesse trecho, nós viemos para aquele outro lado. E estamos agora indo para esse trecho. Que é um local que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Mais na frente vocês vão entender o porquê que eu estou querendo fazer esse tipo de conteúdo. Estamos indo pela linha do trem. E o interessante é que é o seguinte. Tem partes aqui desse bairro que eu achei muito bacana pelo tamanho da rua. Como eu falei para vocês, eu já passei aqui uma vez e achei interessante. E vou trazendo esse conteúdo de forma que vocês possam comentar. Deixando aí o que é que vocês estão achando aqui desse canal Macrino e Maurício. O que é que vocês estão achando lá que não dão valor a gente? O que é que acontece? Quando eu... Na minha infância, eu estudava um colega que por trás passava essa linha... Passa, né? Ainda. Essa linha do trem. Quando vocês falaram nos comentários aí. Ainda passa trem aqui. O rapaz que participou comigo ali na hora que eu estava passando. Durante a noite, durante a noite. Ele falou que ainda tem as locomotivas que transportam os trens... Para fazer manutenção na oficina do Werneck, né? É uma oficina que faz manutenção do trem. Olha para aí, pessoal. E... O que é que acontece? Me diz aí o que é que você acha se o trem estivesse passando ali, ó. Naquele momento. São coisas que eu sei que... Como um colega meu trabalhou nessa oficina... Ele falou que quando eles passam aqui, eles passam um pouco mais devagar. É... E eles passam buzinando muito, né? Olha só como é essa rua aqui. E eu estou mais na frente. Só tem um detalhe. Estamos com pouco espaço de armazenamento. Esse conteúdo... Ele... Eu não quero que ele fique grande, né? Mas a gente ainda tem uns arquivos que precisam ser removidos do aparelho. Para que a gente possa gravar com mais tranquilidade. E é isso aí. A gente vai fazendo o nosso conteúdo aleatório. De forma que a gente consiga passar o nosso inscrito para vocês. O que a gente está fazendo durante o dia. Eu espero que seja três conteúdos ainda hoje. Esse aqui vai ser o primeiro, porque eu ainda não terminei de fazer essas gravações. E mais tarde, que vocês entrem aqui, ele já esteja disponível aí o conteúdo lá em Boa Viagem. É para poder a gente gravar a parte da hora. E se der tudo certo, a gente grava outro trecho. Tem outros pontos que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Para vocês possam acompanhar. Olha o galinho. Galinho tem... Gato. E a gente já está quase chegando. A passagem que eu quero mostrar para vocês. É um pouco diferente. Pelo fato de estar... Mato de um lado e do outro. Um tipo de estilo sítio. E não é sempre que a gente faz esse tipo de conteúdo. Quem sabe se você pedir aí. Deixar nos comentários. A gente faz um trecho. Onde a gente esteja mostrando... Onde a gente esteja mostrando... Não sei como é que vai ser mais na frente ali. Porque como eu falei para vocês. É uma área... Que a gente vai passar desse trecho aqui de areia para o Ibura. Acredito que outras pessoas... Outros criadores aí ainda não tenham feito essa passagem aqui. Que eu tenha... Que eu esteja sendo o primeiro a fazer isso. Mas vocês podem me dizer aí nos comentários se vocês já viram algum conteúdo relacionado a esse local. Já tem ali um cavalinho. Como é chamado esse bairro aqui? Rua Honorara. Dona Honorara. E o bairro? Linha Nova. Linha Nova. Não, o bairro é esse. Maria, o maior nome aqui é Linha Nova. Mas chama Linha Nova, mas é apelido, né? Mas o nome da rua é Dona Honorara. Obrigado. Estou passando aqui o trilho que eu já passei uma vez e estou mostrando aqui os meus escritos. Já mostrou a ponte do Detran lá. Oi? Não, está mostrando. Aqui é a ponte do Detran, né? É, não. É, não. O Detran lá não funciona não. Aqui não é a ponte do Detran. Aqui é a ponte de Baixada. A ponte preta. Ponte do Rio. Ponte do Rio, né? Essa é a ponte preta e a ponte do Rio. São duas pontas aqui, né? É. Tá ok, obrigado. Bom dia para vocês. Bom pessoal, aí no caso aqui são duas pontas. A gente vai sair lá no Rio, que é uma parte do Ibura ali, né? Do início da entrada. E como eles falaram aqui, são essas duas pontas. Tem essa daqui, que eu falei para vocês que tem um rio. Estamos passando por ela. A estrutura é uma ponte de ferro. A água ali está bem escura. É uma forma de registrar para vocês aí como é essa passagem aqui. Então fica aqui, ó. Estamos passando na primeira ponte. E mais na frente deve ter outra, como o pessoal passou aí para a gente, que vocês possam acompanhar. Vamos ver como é a estrutura dessa outra ponte. E eu vou mostrando aqui para vocês, ó. Ó, seria interessante aí o canal Animais na Cidade, onde a gente está mostrando cavalos. é uma espécie de área de sítio, né? Ó, tem outro cavalo aqui que vai passando aqui, ó. E é isso aí. A gente vai registrando esse momento que a gente vai passando por aqui. A noite eu não achei que seria legal. Mas como tem moradores que moram por aqui nessa área, então eles fazem esse trajeto sempre que eles precisam. Até porque eles são os locais, né? Eles são os moradores locais aqui dessa área. No mapa, eu vi que é um trajeto até um pouco extenso. Não me lembrava o tanto que a gente ia andar. Mas sabia que era um local extenso. E que a gente vai sair justamente nesse campo do Rio, né? Eu já mostrei esse campo para vocês no vídeo aí onde eu encontrei o gefinho. E é uma forma de registrar para vocês mais um percurso que vocês podem estar conhecendo aqui pelo canal Macrine e Maurício. Espero que vocês estejam gostando e vocês possam deixar a sua observação. Eu ainda não vi a segunda ponta. Não sei se realmente tem uma ponta ali na frente. Mas a gente vai caminhando. Tem um pessoal ali que está na linha. Eu acho que é justamente esse trecho que é a segunda ponta. que vocês possam comentar para a gente poder registrar para vocês essa passagem. Seja tudo tranquilo. Tem um tipo de um lago aqui. que é que nem um que eu costumava pegar a beta na minha infância. Bem, essa aqui é a segunda ponte. Chegamos na segunda ponte. Onde o rio é o rio que vem do SESI. Que ele passa aqui na Carrapateira. Beleza, chegamos aqui. Essa é uma outra estrutura. Essa é a lista. Bom dia. Bom dia. Cadê a lista? Passando por aqui só, viu? Tá. Olha, cadê a lista? Aqui ele não mostrou. A gente mostrou. A gente mostrou. Pronto, aqui a gente vai estar próximo ao campo do Rio Uma. A gente vai seguir até aquele trecho, que é a saída. Mas se a gente quisesse, a gente conseguiria passar por aqui, ó. Que ali já é o campo do rio, né? A gente inseria essa passagem. Eu quero ir com vocês até onde eu falei que traria vocês. Pessoal, o que é que vocês estão achando aqui desse tipo de conteúdo? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Pra que esse conteúdo seja um pouco de referência pra mim. Saber o que é que vocês estão achando do que a gente traz aí pra vocês. Mais uma vez, deixa aí seu comentário. Dá um like, pra que esse conteúdo ele possa ter um melhor engajamento. Se inscreve no canal, se caso você ainda não for inscrito. Que você possa compartilhar pra outras pessoas que podem vir fazer parte aqui. Pra que a gente possa crescer mais e mais. Eu estou quase chegando aqui ao nosso objetivo. Que foi trazer esse conteúdo da parte 2. Da passagem da linha do trem. Eu vou estar agradecendo mais uma vez aqui pra vocês. Estamos aqui na Avenida Dom Helder, Câmara. Vai lá. Vila do Pés. Vila do Pés. Vila do Pés. Aqui a gente tem a parte da Escola Polônia de Salles. E a Escola da Vila. Se você gostou desse conteúdo, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.